Fala aí, concurseiro! Professor Jean Valnei na área. Galera, eu trago aqui uma dica de direito penal super legal, para que você entenda a diferença entre o dolo geral e o dolo específico. Veja, dolo nada mais é do que a vontade livre e consciente para a prática da conduta criminosa. Só que eu tenho o dolo geral, que é aquele que eu pratico sem uma finalidade específica. E eu também tenho um dolo específico quando eu viso uma finalidade específica. Para você entender melhor, eu trago um crime previsto no Código Penal, que é o crime de prevaricação. Olha só o que é que diz o crime de prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Veja, até aqui eu tenho o que a gente chama de dolo geral, porque eu tenho a vontade livre e consciente de retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei. Aqui eu tenho o que a gente chama de dolo geral, simplesmente é a prática livre e consciente da conduta. Só que para existir o crime de prevaricação, eu preciso que exista ao mesmo tempo o dolo geral, mas também deve haver a presença do dolo específico para que o crime de prevaricação se consuma. É? Para que fique verificado. Olha lá. Qual é o dolo especial? Para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Eu sou servidor público, eu recebo uma determinada ordem para dar encaminhamento a um determinado processo. E eu simplesmente digo assim, não, eu não vou, eu vou retardar, não vou fazer isso agora, porque quem manda aqui sou eu. Veja, eu já retardei, pratiquei o dolo geral, mas quem manda aqui sou eu é o quê? O dolo específico, satisfação pessoal. Espero que você tenha gostado. Então, até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau.